Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrick, trabalho com pinturas, estou fazendo umas paredes de efeito mágoa aqui na cidade e venho humildemente pedir para vocês para compartilhar esse vídeo, dar uma força aí no meu trabalho, pode compartilhar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, da forma que você achar melhor pessoal. Só venho aqui pedir essa força para vocês, qualquer coisa, estou aqui no WhatsApp, podem me chamar no WhatsApp, eu tenho qualquer dúvida de vocês, beleza? Obrigada pessoal, um abraço! Tchau!